Fala Vascaino, fala Vascaina, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo, iremos falar aqui sobre as categorias de base, a CBF marcou o jogo de volta aí do Sub-20 contra o Flamengo, vamos falar sobre mudanças na equipe do Vasco da Gama, poderemos ter duas mudanças aí, perfeito? Vamos abordar a situação do assunto da concessão do Maracanã, hoje o presidente fake Jorge Salgado esteve reunido com o governador do estado do Rio de Janeiro, darei minha opinião aqui sobre isso, e a gente vai falar sobre a situação aí do Leven, mudança de estatuto e o novo golpe. Bom, meus amigos, se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like para impulsionar esse vídeo para uma quantidade maior de vascaínos, e por favor, ativem o sininho. Meus amigos, primeiramente com relação às categorias de base, a CBF confirmou a data e o horário da partida de volta entre Vasco da Gama e Flamengo, jogo que acontecerá na Gávea, essa partida será na próxima terça-feira, dia 26. Cuidado com o horário do jogo, esse jogo vai acontecer às 15h30 da tarde, porque lá na Gávea, lá no campo do Mulambo, não tem refletor. Com relação à situação envolvendo a mudança no time do Vasco da Gama, a gente já tinha dito aqui, que o nosso Valber iria assumir a posição de titular, devido a ausência do Ricardo Graça. Hoje, no treinamento, o nosso Diniz, ele testou o Léo Matos como alternativa na lateral direita, no lugar do Zeca, pois ele entende que o jogador Léo Matos, por ter uma estatura maior, defende melhor. Eu pergunto para vocês, vocês acham que o Valber vai dar conta do recado? E com relação aí, a situação do Léo Matos, quem é melhor na opinião de vocês? Léo Matos ou Zeca? Possível time do Vasco da Gama, vou passar aqui para vocês. O Vasco precisa vencer, essa é a realidade. O Vasco vencendo, dependendo do que aconteça aí no jogo do Havaí, contra a equipe do Cruzeiro, amanhã, a gente pode jogar essa diferença para um ponto apenas. Estou confiante no acesso. Você, torcedor do Vasco, está acreditando no acesso? Deixe aí nos comentários. Bom, meus amigos, a gente vai falar aqui sobre a situação da concessão do Maracanã. Vai ser aberto um edital, uma licitação, para ver quem será o responsável por administrar o Maracanã. Hoje o presidente fake, Jorge Salgado, se encontrou aí com o governador do estado do Rio de Janeiro e deixou claro que o Vasco tem pretensões aí para gerir o complexo do Maracanã. Com relação à minha opinião, já falei aqui, é uma barca furada, o Vasco da Gama pegar essa situação, o edital exige aí que o clube que pegar o Maracanã terá que ser administrado aí por 20 anos. O Vasco não está dando conta das coisas aí relativas ao próprio clube e vai pegar essa situação, podendo até fazer uma parceria com o rival, o Flamengo. O Flamengo não está conseguindo pagar a situação do Maracanã sozinho. E é o seguinte, o Flamengo já correu fora e o Vasco pode aí participar dessa licitação junto com a equipe do Flamengo. E é o seguinte, obrigatoriamente terá que ser mandado aí 70 jogos no Maracanã. É complicado aí. Esse é o edital. Bom, com relação a essa situação do Maracanã, deixe a opinião de vocês. Agora o assunto é o Levenciano. Conversei bastante com o Leven ontem, uma conversa muito franca, através do WhatsApp. E o Leven me falou uma coisa que me deixou muito preocupado. Querem aplicar um golpe nas próximas eleições. Querem simplesmente mudar o estatuto do Vasco para que o presidente tenha, obrigatoriamente, um mandato no Conselho Deliberativo. Eu fiquei muito chateado com essa situação e quero pedir para cada um de vocês, você torcedor do Vasco, que tem condições de se tornar sócio. Se associar de forma estatutária para a gente impedir que esse novo estatuto, ele venha ganhar força. É o seguinte, a gente tem feito esse aviso aqui, periodicamente, a gente não pode abandonar o Levenciano. Inclusive, é bom que se diga que continuo acreditando aí que a gente vai ter uma decisão positiva na justiça. Sempre vou confiar aqui que o nosso plano sempre vai ser primeiro lugar Levenciano, segundo lugar Levenciano, terceiro lugar Levenciano e até o infinito aonde for Levenciano. Então, uma puta de uma sacanagem que estão fazendo aí esses golpistas, querendo ficar aí no poder, se perpetuar no poder, como Jorge Salgado falou, três, seis, nove anos, conforme ele falou lá na entrevista com o seu Mauro César. Então, gente, eu faço esse pedido a vocês, se associem, não deixem eles aplicarem um novo golpe aí. Perfeito, rapaziada? Mais informações a gente vai passar para vocês mais tarde no outro vídeo que a gente fizer ou na live das 21h30. E muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu!